Ô, vamos pro navio lá, vai, vamos trabalhar, porra Ahn... Vou pôr lá o capitão Pai, enquanto isso eu já vou ajeitando o navio pra nós Marujo, vamos acender o navio, fazendo favor aí Ilumina pra gente aí Bom, vamos lá, vai, volta aí, ó Mary Moon? Mary Moon? Ô, acendi as luzes aí, na moral Uma escuridão da porra, mané Vai, já vê aí que... Aqui já tá ligado Tá ligado Tá ligado Porra, essa ilha aqui parece que... Eu vi ela no mapa, hein, velho Vamos lá Tá ligado Quem vai controlar o mapa aqui? Ué, ah, tá marcado, mano Aqui, ó, é a Devil Reed É a que a gente tava já É de novo, a do demônio Ó, é só ir pro sul, é só ir pro sul E lá na frente virar um pouquinho a direita Vamos subir, vamos subir a âncora Vem, me ajuda aí, me ajuda aí Ó, a aurora boreal, moleque Pô, acabou o puro piru Acabou, acabou, vendemos, porra Aí, ó, peguei vento Olipão, se você for na vela da frente e virar lá bem pra esquerda Você vai ver como é que a vela faz quando o vento tá certo, tá ligado? No redondinho, hein, na bolinha Vai virando pra esquerda que você vai ver A hora que o vento pegar a vela vai estufar Tá, pula, pula Pra esquerda, pra esquerda Isso, vai indo pra esquerda, pra esquerda Vamos ver se ele tá na certa Na redondinha Na redondinha, Lipão Tu tá na T A redondinha de trás aqui, ó Aqui, ó, fudido Não, essa eu já arrumei Essa eu já arrumei Tem aqui, ó, são duas velas, Lipão Essa aí, vai Pega ela Vira pra esquerda aí Mas agora já era Agora o vento já saiu da posição Mas vai, tenta Tenta ver se consegue pegar o vento aí Só pra ver o bagulho enchendo Pra você ver como é que é o efeito Hum, quer ver o bagulho enchendo, Lipão? Vai, vira tudo pra esquerda, Lipão Tudo, vai, Lipão Tá vendo que o... Ah, tô ligado, ele enche Tá, não, tá, não Tá pesando, mas tá pegando mais velocidade Ó, agora o vento tá indo contra o... Vocês vão capotar esse navio Não, não, não Aí, ó, já passou Tá à direita, tá à direita Volta ao normal Estério, veio tudo pra direita Estério, um pouquinho só pra esquerda agora Pra gente conseguir circular o bagulho de boa Parou, parou Pode descer, pode descer, pode descer a âncora Descer a âncora Então vai, desce Desce, desce, desce Ó, pelo mapa Ele tá bem nessa praia, hein Tá bem nessa praia aqui, ó Na nossa direita Cadê o... O pazinho de ouro? Estério que tem que cavar essa porra aí Mas o barco tá andando Cadê esses descendo, porra? Alguém segurou a âncora, porra Não segura, não segura, Lipão Mas como que funciona o automático? Não tem que ir Os caras não explica Pra subir a âncora Pra subir a âncora Ele vai empurrar Pra subir a âncora Ele vai empurrar Pra descer Ele vai, ele vai Ela vai girar sozinha, entendeu? Pra descer é só a encararga Isso É, então você só precisa ir manual Pra subir Pra descer é só apertar E você vai ver ela rodando E é só deixar, ó Tá nessa beirola aí, ó Quem é ali? É sério? Não, mas eu não tô na âncora Não Olha só Caralho, fudeu, 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 fudeu Tem cara aí? Tem de bicho aqui Vai, seus fudidos Vai, seus fudidos Mata o bicho Olha aqui, ó Já tem cannonball aqui, ó Pega as balas de canhão aqui, ó Pega a madeira Porra, eu tô travado, mano Onde que é pra cavar, meu parceiro? Calma, calma Vamos dar um pouco deimado É aqui, ó Rapazinha de ouro Aqui, ó É aqui, ó Tem entradinha de grama Tem entradinha de grama aqui, ó Eu não vou nem cavar Pra o prestar cavar isso Toca uma música aí, Lipo Vou tocar uma música aqui pra você É, a chance de vir Embarum raro com música é maior Aqui, ó Cava, mano Eu cavo ainda não, pô Eu acho que a gente tá Eu acho que a gente tá no lugar errado, mano É, óbvio que tá, né, mano Não, 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 não Vem cá, olha onde eu tô aqui, ó É aqui, pô Vai cavando esse raio, mano É do outro lado da fonte aqui, né, não? É, do outro lado da fonte Nós tá do lado errado Tá do lado errado, né, mano Dá pra atravessar aqui pelo meio, eu acho Também acho Vamos atravessar, vai Hum, eu achei um baú aqui Achou? Olha você Não deve ser esse, não Não, pega ele também Pega ele também Pega ele também Vamos lá Você não vieram na caverna, não? Não Vai, Pati Eu vou contigo Vem comigo, Stair Pegue esse eixo lá pro navio, Driz Eu e o Stair vamos lá pegar o outro Que que é esse aqui, mano? Eita, pera aí Que navio é o nosso? Ô, alguém fica no nosso navio aí, mano Não, não Mas é o nosso sim É o nosso sim Eu acho que é o nosso É uma peneira Que é esse daqui? Ah, é uma peneira É uma peneira É uma peneira É uma peneira de pólvora, mano Às vezes dá pra jogar aquilo E pegar fogo no navio do céu, não? Dá, isso dá sim Dá pra tirar nessa porra Ele explode É só pegar ele Na mão aí e arremessar Então, leva um desse Não, mas esse baú que eu achei aqui É pouquinho de bunda, hein, mano Ô, Driz Confirma então aí dentro do mapa do navio Como é que tá a nossa posição Referente ao tesouro A gente tá no sul da ilha O barco tá no sul da ilha Então, então Na pontinha do sul da ilha Eu não me planejei errado na movimentação Era pra ser lá onde eu falei pra estar Olha, ali é o biquinho Ali é o biquinho Achou o biquinho? É, ele tá exatamente O navio O navio tá bem na frente De onde ia aparecer o bagulho Ó, é bem aqui, ó É bem aqui, ó No meio dessas duas pedras Tá vendo? Eu tô à esquerda aí Acho que tem duas montanhas de pedra Ah, tô, tô Ah, é aqui Eu acho que é aqui mesmo É aí, ó Não, eu vou arriscar Não, 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 deixa o estéril Deixa o estéril Tá, 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 tá Cadê a pazinha de ouro? Tá chegando? Aqui? Bem aqui, ó Bem aqui onde eu tô É, tem uma pedra Tem uma pedra marcada Aí, boa Boa Boa, cara Aí, aí Aí Ah, puta baú merda Caralho, mais merda do que eu achei no chão Não precisa nem de pá Não precisa nem de pá Não precisa nem de pá Cê não sabe Cê não sabe Ela tá chorando Tem sacia aí dentro Ó, já achei o próximo, né Tem dois baú merda aqui já Falta mais um baú merda Ô, estéril Só ir reto pra direção que tá, beleza? Ajuda aí, Lipão Levanta aí, vambora, vai Vai, Lipão Baixa as velas Lipão, você vai ser responsável pela vela da frente aí Ih, rapaz A do T ou do negócio radão? As duas A T desce e a redonda gira, Lipão É que, mano Vocês não esquecem Não fala assim com Lipão Muito, muito marujo de água doce, tio É, eu não sirvo pra ser pirata, não, mano Ainda bem, né Vai pro W, querido Vai pro W, tá sério Full W Lipão, acerta o vento aí Boa, boa Ô, volta aqui pra mim buscar, nego Oxi, como assim? O que? Eu não tô, pô Eu fui buscar um barulho Que? Caralho Que? Não, é sério? Vem, mano Vocês estão ouvindo Vai aparecer uma fantasminha aí pra tu É, pega uma fantasminha Não, não, não Tô com barril na mão, mano Tô com barril na mão Volta aí Ah, cê tá brincando, é sério? Tô com barril na mão, é Volta ou não? Volta, mano Volta não, volta não, volta não Volta não Vem nadando, pô Tô voltando, vai É foda Se não tiver baú, o estéreo vai pra cadeia, hein É só, era só ele ir na sereia, mano É, vamos lá buscar esse fudido Senão depois ele vai chorar Vocês não são amigos de verdade Tá chorando Olha o bicão que ele tá na live Não é, mano Onde tá a sereia aqui, velho? Não chora Caralho Tô tocando uma musiquinha aqui Estere, 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 estere Vai pra esquerda, vai pra esquerda Vai pra esquerda, vai pra esquerda Aí, agora espera, vai reto Direita, 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 estere, direita, estere Tá na nossa direita aqui, estere Vai contornando, vai contornando pra direita Pera, pera, vai mais um pouco Tá bom, tá bom Vai, levanta ali, pô Levanta, levanta, levanta Beleza Agora vamos ancorar essa porra, vai Devagarzinho, pode devagarzinho Tranquilo Automatizado Automatizado Olha aí, ó Nem deu drift, tá vendo? Ancorou, pô Ancorou, pô Foi lindo isso aqui Agora foi lindo Agora foi top Bora Foi maravilhoso Galera, ele foi aqui Sério, a gente tá aprendendo a jogar, mano Cheguei antes de vocês Já tá Pulei no mar e vim nadando At the campfire Na fogueira, na praia Um acampamento sobre ventes Ao leste Então vai ter uma fogueira Eita, vou matar ele Um campo sobre ventes Uma fogueira No leste Com uma lanterna Tô subindo aqui o bagulho A montanha Mano, tem um Ah, tem um navio construindo lá embaixo Tá vendo, Lipão? Ali embaixo? Tô vendo Você viu que tem um guindaste? Ih, tem uma porrada de escolete, Lipão Prepara aí Porque o bagulho vai ser louco agora aqui, mané Eita Calma, 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 calma Ai, tá Meu Deus, tô apanhando pra caralho aqui, mané Ô, louco Ele põe Eu achei que ele espalha e tava sem munição Fui o geral ali Onde vocês estão? Subiu uma montanha e tamo seguindo, mané Ai, eu vou descer Tá vindo um navio Tá vindo um navio Tá vindo um navio Tá de sacada É sério? Sério? Sério Pior que eu não sei nem onde você tá É verdade, tá vindo um navio Eu não sei nem onde vocês estão, mané Volta aqui Você falou que tem uma cachoeira Ele tá aqui na cachoeira Voltei, voltei Cheguei Tem um baú aqui na água Tem um baú? É Agora eu perdi vocês Tamo embaixo de água aqui Tem um baú mesmo, mané O navio tá vindo O navio tá vindo de lá, ó Tá vendo a luz dele lá? Tá passando lá atrás da... Tô, tô vendo Tô vendo Longeaço Tô atrás aí Ó, eu peguei um dos Um dos baús aqui, hein Mas tem que ver Tem mais lá? Não É que não é esse aqui ainda, não Esse é um dos que tinha que ir na ilha perdido Mas não era esse aqui que a gente veio procurar, não Tá por aqui o nosso navio, não tá, velho? A gente quase ameaçou a gente Não, ele tá do outro lado Ó, tá vendo os caras lá no fundo, ó Eles tão indo pra longe Eu tô vendo eles que eu... Vou morrer na crise Achei uma fogueira, eu acho Achou? É do lado de onde tá aquele barco que tá em construção, tá ligado? Peraí, deixa eu abrir a bússola aqui Aqui, ó, cadê a fogueira? Ali na direita Então, na fogueira Aí tem que ir pro leste aqui Tem uma caveira aí, tem uma caveira aí Tá, agora tem que pegar a bússola e ir pro leste Peraí O leste é pra lá A lanterna Ah, aqui é a lanterna, a lanterna Achei a lanterna Achei a lanterna A história da lanterna aqui, ó Então, pera, ó Ué, eu achei a tal da lanterna Mas, e aí? Ah, ela tá levantando a lanterna E os caras tão embaixo da água, mané Que porra é essa? Será que é em cima dessa porra aqui? Não, vocês já subiram, né? Você guardou o barril lá? O baú lá, Lipão? Uhum, tá dentro do navio Então, pelo menos, já é um baú A gente garante É, Lipão, tá parecendo que é por aí mesmo É a única praia e acampamento ao leste, mané Aí tem, tipo, um desenho aqui, ó Na pedra Caralho, que barril que já dá Que barril que já dá puta Então, beleza, ó Tá aqui o acampamento, certo, Stélio? Esse aqui é o primeiro passo Aí vai pro Leste Ó, Lipão, correndo com uma escama caveira Na bunda dele Então, beleza Aí, ó, pro Leste Tem aquela pintura ali Certo? Stélio, você quer que bota a bússola, vai Bússola na cara Não, bússola na cara, ó Não tem passo Mas quando a gente vai pro Leste Na bússola na cara A gente vem pra essa Pra essa pintura da lanterna aqui em cima Aí o bagulho fala o quê? Lantern raised high in wonder Lanterna Três na água e um com a tocha Mano, é impossível isso Não é isso Se gira isso aonde? Não é isso Três na água e uma suma Três na água Nada a ver, nada a ver Seus irmãos estão achando que é o ritual Por causa da pintura na parede Nada a ver, mané Eu também não acredito que seja isso, não, mané Mano, ó Mas realmente, uma coisa é certa Isso aqui é o Campfire, mané Isso aqui é o acampamento sobrevivente, entendeu? É, porque tem a lanterna Tem tudo aqui Tem a lanterna E vai pra cá Agora o problema é Por que a próxima pista não tá aparecendo, velho? Vamos lá pra praia que eu marquei, rapaziada Puta, tava embaixo d'água mesmo Achou? Não Não, mas eles não tão falando que tá embaixo d'água Eles tão falando que a gente tem que fazer uma porra de um ritual Que a gente tem que... Vamos, vamos Não, vamos fazer, vamos fazer Mano, peraí, ó Não, peraí Eu tô no acampamento do sobrevivente Oficialmente Vem cá, eu tô no acampamento do sobrevivente aqui Ó, eu tô pulando aqui Tá me vendo no meio d'água aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, ó Olha, bom, você não consegue fazer aquilo lá não, né, mano? Aqui é o acampamento do sobrevivente Beleza, aqui não tem mais erro, não É aqui que é o acampamento do sobrevivente Mas tem fogueira aí Ai, meu Deus A lanterna ficou verde Ah, não era no lugar ali A lanterna ficou verde É aqui, ó Eu levantei a lanterna e ela ficou verde aqui, ó Deve ter aparecido até aqui, tá? É, aqui Apareceu, apareceu É aqui que eu tinha falado Ah, ah At the spare fisherman No, no, no No peixeiro da lança In the lonely island The treasure goes at her hand Muito, muito, acabe, vem, cuidado É sete passos na ilha separada Beleza, agora eu preciso achar uma porra de uma ilha De uma ilha, de uma lonely island Numa ilha separada Então, só que que porra de lonely island é essa? Eu já não sei, mano Não é, não é aquele desenho que a gente achou uma Que era a lanterna? Ah, será que é o desenho da lanterna ali? Sete passos dele? É, é, é Porque tá com... É um homem, homem peixe com uma esperna mal Faz sentido Sete passos, eu sou... Estou atacando o nosso navio Estou atacando o nosso navio Ele tá afundando É mentira, é sério? É sério Então mesmo, mano Olha o barulho do canhão Tem bala a chamar, mano Mete o louco É mentira, velho Não, e o cara tá aqui na ilha Tirando o nosso navio, velho Oxi Ah, é aquele cara que tá ali em cima da ilha Tem um canhão lá em cima Eu sei qual que é Caralho, filho da puta Alguém precisa dar pro navio, mano Ele vai afundar, velho Caralho Acabou a bala dele Acabou a munição dele Peneira negra Peneira negra tá mais furada do que nunca Ah, acabou não Ele tá errando Ele é terrível Eu vou sniper esse filho da puta, velho Tô vendo ele, tô vendo ele, ó Ah, faltou munição Mano, alguém precisa ir lá pro navio, velho Tem, tem Vai lá ali, pão Vai lá ali, pão Tá pro navio, tá pro navio Desgraçado, velho Não, o louco é muito ruim, mano Mas, Lando, não era um cara, não Parecia uma porra de uma caveira É, é uma caveira, é uma caveira Não era um cara, não Vai pro navio, vai pro navio, vai pro navio Caralho A porra da caveira tava tirando no nosso navio, velho Acertei um tiro nela Era um esqueleto? Era um esqueleto, mano Mano, tem que ir lá ajudar Vamos lá pra ti Tá muito furado, velho Olha aí, já afundou Tá afundando, tá afundando ali, pão Já matei Não, não tá Mas desce lá Não, a caveira não acertou, não Foi só pra assustar Eu vou tentar ir pegando tesouro, então Enquanto isso Vai preparando essa porra aí Não tá entrando água, não Não, não tá errado o navio Ao lado da ilha tem uma ilhota Dá pra ver no mapa Ah, entendi Deixa eu ver Vocês estão no navio aí? Deixa eu ver, eu tô no navio Tô no navio Procura uma ilhota aí É, eu tinha visto que tinha uma ilhazinha Tem uma ilhota no... No E da ilha tem uma ilhota No E da ilha não, minto No NW No NW da ilha tem uma ilhota Tá muito longe do navio? Senão a gente vai de lado de navio Se for pela... Pelo bico do navio É só fazer a curva nessa ilha grandona Então vamos, vamos Vai, vamos levar Duas pessoas, leva essa porra Me ajuda aqui Me ajuda aqui a levantar a âncora A gente vai só com a vela da frente Ah, tá Vamos de navio Deixa eu botar pro lado Vai, Drezinho Vai, Drezinho Tô aqui vendo o mapa Vai pra direita, direita Tá ligado Circula a ilha aí É só circular aqui Vira, 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 vira O Lipão, tá no barco? Tô Lipão, já pode subir a vela da frente aí Subi Essa aqui é a ilha na teoria Cadê a história? Precisa dele pra cavar essa porra aqui Ah, é Aqui tinha um desenho mesmo, hein Eu tinha visto antes Aqui, aqui, ó Lone Lispare Fisherman Pera aí Aí tem que pegar a porra da bússola Contar sete passos pra South West Pra cá Aí aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É aqui, está exatamente onde eu tô Ó Aí, fila da puta Pô, mas essa pá de ouro Mó fedor, né Só pé Mais um bom merda Essa pá aí é um cocô, mano Ô, namorado Na próxima Deixa meu rapazinho de madeira aqui, mano Ah, puta vida Essa aqui foi Boa, clã Boa, clã Porra Vambora Ô, tem mais um A Crook House Vamos levar essa porra aí Vamos pra Crook's Hollow Aí, por foda Aí, peneirinha Mais uma aventura pro peneirinha, tio Vai, tio Mais uma peneirinha Peneirinha tá onada Tem quatro baú, né Pra voltar agora, né Ai, vai na minha frente, mano Dois, velho Dois Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vindo Ó, apareceu mais uma missão Vai, espada, vai, espada Vai, espada, vai, espada Você sobe Já subi, já subi Por quê? Escuta Porque tem mais missão A gente não terminou as missões ainda, não É, então A gente tá fazendo as missões Não, mas é dessa ilha aqui ainda Essa missão, porra Não, não É dessa ilha? Tá falando Dead, não sei o que Crook On Crook Não, On Crook Ah, não Já trocou de É, então É a mesma missão Só que é em outra ilha, tá ligado Tipo, a missão não acabou ainda Chama Crook não sei o que agora Ó, já achei, já achei Então, mas a gente tem que fazer todos, mano Porque acho que é o último baú Que vai ser maneiro, tá ligado Ó, é só ir full norte Vai, sério Vira full esquerda aí Bora Tá meio longinho Dá pra, dá pra Não, pode meter full Mete tudo, mano Mete tudo, até o talo Tá indo pro norte? Tô É, é, é norte direito É norte NE ali Vem na divizinha Entre o norte e o NE Então jogou pro NE aqui Pra desviar dessa pedra Para desviar dessa pedra E aí Tchau Tchau